Capítulo 8 E esse Abdi já tem todo o meu amor Gente, ele é o cara mais bacana Por enquanto, né? Porque de resto ninguém vale nada Todos os homens ali são totalmente Chernobyl Ele realmente, ele podia ter empurrado a moça Foi que ele ficou parado, podia ter segurado Falado, não, por favor, não faça isso Ele ficou parado, como se gostasse disso Ele gosta dessa atenção, esse cara não vale nada Gente, aí vocês querem me enganar Ai, vou me shipar, vai melhorar, não tá em como Me shipar não, ai, mas é bonitinha na capa da revista Então, a moça terminou Agora um relacionamento, ele não sei se tem namorada Um shipar na vida real, que eu vou me imaginar que esse rapaz Não é tão tóxico assim Mas aqui, nessa série, não dá pra querer Que essa moça seja feliz Felicidade e um marido desse, gente Não dá, não dá na mesma frase Tem coisa que eu acho que essa mulher tá certa Por que deixar aquela garota Beber daquele jeito? O que que ia liberar ela De bom? Bebida não libera nada de bom, não, gente Bebida é coisa do capeta Mas é verdade, não tem a menor necessidade Fazer aquela garota chegar Se declarar pro genro, não, desculpa Pro cunhado Passar esse vexame na frente, dentro da casa da irmã Que ela ainda é bem vista É ridículo essa irmã E esse cunhado deixarem ela fazer tudo isso Ela quer desestressar? Pô, leva pro shopping, vai fazer compra Leva pro cinema Enche, entope a garota de sorvete Mas, pô, é ridículo Tem umas coisas que realmente Eu vou concordar com essa aqui Ridículo, adorei que ela tirou a mão Ridículo, fazendo um papelão Todos três, ninguém teve responsabilidade nenhuma Agora o galão feio tá aqui Falando com a irmã Ai, não lembro de nada Tá na cara que ela tá lembrando, né Que ela beijou o cunhado Gente, que situação Que coisa horrorosa Olha, vou te contar Vou te contar Não dá, não Essa aqui agora tá junto com aquele feioso lá Tão de leve trás, né Ele tá de... Ai, gente, eu não aguento Tem coisa da novela que realmente já enche o saco E eu ainda tô no capítulo 8 Vocês já tão no capítulo 16 Já tô me irritando assim Olha, eu vou comentando bem um passão, gente Porque eu vou ver se melhora alguma coisa Porque por enquanto Não aguento essa pelim A outra lá, agora a mãe tá doente Né? É... Nem sei mais o que aconteceu aqui Até já me perdi A mãe tá doente Ele disse que vai... O velho... O velho não, né Aquele homem horroroso O Kazin Disse que vai ficar lá E vai mandar o pessoal de volta lá pra Antep A garota tá desesperada Olha E essa aí tá querendo saber o que aconteceu Ah, a garota vai se dar valor Gente, vocês vão me matar Deve ser que eu tô assistindo muita novela turca E aí já esqueci como é que é o ocidental Que a gente pode escolher com quem quer casar Mas entrou um homem ali com um filho Eu achei que iam dar o filho pra ela Pra casar com essa aqui Mas não era Eu falei, sei lá Tem um casamento criança Às vezes tem umas coisas assim, né? Bizarra Mas é o pai É um homem que é viúvo agora E que aí o cara tá combinando De casar com essa menina Só que, gente Assim, o cara é viúvo Mas ele não é tão feio Não achei ele feio não Sei lá, já vi que a gente Muito pior nessa novela É... O pai delas mesmo é tenebroso Elas deram muita sorte E... De não ter saído feio agora ele Mas aí a Zaid, né Que é essa casamenteira aqui Ela foi pra apresentar Que o homem quer casar de novo Não sei o que lá E ele tem um filho Um garotinho ali Bonitinho ele Então... Não entendi Quantos anos essas meninas têm, gente? Elas acabaram... Não Essa aqui é mais velha Essa aqui tava terminando O coisa Então ela tem... Nessa história ela tem 18 É isso E essa aqui deve ter uns 20 Ela vai casar com um cara de 40 A diferença é grande Mas... Dado ali as circunstâncias Desse povo aqui Tudo doido, né Tudo faz lá o que o pai quer Não sei o que vai rolar Eu vi gente comentando Que a atitude dele de ter contado Que ela A ela Que ele beijou a irmã Foi muito pau-pau Gente, vocês passam pano pra macho Que é uma coisa assim Vocês, essas pessoas que comentam, né Nos Instagrams que eu acompanho lá É muita gente doida, gente Pelo amor de Deus Tá certo que... É porque não é na cabeça de vocês Que tá o chifre, né Na cabeça de vocês deve estar Então passa, né Passa tudo Passa... Os maridos de você Passa o outro Você deve falar amém Porque ele foi sincero Ah, isso é mesmo um traste Um buste Eu já tô ficando com uma raiva Eu quero que essa mulher Dê uns galhos nele, gente Olha... A irmã não deu em nada, né O pai lá Não deve ter pouco dinheiro O homem, sei lá Deve ter alguma coisa Porque aquele homem lá Não joga pra perder E agora ele tá com essa cara aqui De destruído Com essa camisa aqui De Sidney Magal De Sandra Rosa Madalena E ela tá com essa roupinha aqui Da Xuxa da década de 80 Com essa blusinha aqui Gente Não tô aguentando E aí Todo mundo acha que eles estão felizes? Tá bom Gente, que cena forte essa Não tô conseguindo botar no full screen Porque Tá travando demais É isso que eu... Eu amo novela turca Mas realmente Eu prefiro mil vezes Quando passa nos streamings Eu posso assistir Assim, pagando É melhor Porque trava demais Esse Telegram É... Enfim, né Sonho meu, né Nunca vai passar no mesmo tempo Porque... Mas cara Olha isso aqui Ela... Ele ouviu atrás da porta A Seiran Falando com a Suna Dizendo que sabia Que ela tinha Beijado ele Beijado o rapaz, né O Ferit E que ele contou Ela falou Ó, pra se livrar Lógico que ele contou Te entregou E eu falei pra você não beber Só que assim A cena que eu devia Não foi Ela falou uma, duas vezes E tal Mas ela não lembrou Tipo, ó Ó, isso aí vai dar merda Isso aí, sabe Botou o terror ali do pai Que eu acho que funcionaria bem Com ela Eu... Se eu fizesse Se eu fosse a Seiran Eu teria agido dessa forma É... Mas enfim, né Eu sei que tem gente Que não escuta e tal Tá muito fácil falar desse jeito Mas... Me deu pra caramba Deu vexame Beijou o cunhado E agora tá apanhando do pai Não, nada mais Né Eu não sou a favor de tapa De nada Mas era de se esperar Porque isso não existe Em nenhuma cultura, né Você beijar o marido Da sua irmã Não é bacana De jeito nenhum E aí ele tá apanhando Ele já tinha dito Que ela não ia casar Com um cara Com um viúvo Só que agora Ele tá mandando ligar Pra... Pra mulher lá, né Pra... Esqueci o nome da... Da casamenteira Zahira, né É... Pra casá-la Então, tá tenso, né Gente, eu devo estar muito louca Na droga Não é possível Porque olha só Ela fica pedindo ajuda da irmã E fica pedindo ajuda do cunhado Pra ele fazer alguma coisa Não tem mais irmão Ele não tem mais irmão solteiro Pra casar com ela Ela achou realmente Que ela ia escolher Quem ela ia casar Porque a irmã também não escolheu A irmã saiu de casa Da mesma forma A irmã apanhou Pra casar com esse homem A irmã não é feliz Eu não sei o que essa moça Pensou da cabeça dela Que ela ia casar Com um príncipe encantado Porque isso já foi visto Que não A irmã já contou Que inclusive O marido que seria o da irmã É um bosta Ele é totalmente E ela continua chorando Chorando, chorando, chorando Porque vai casar com um vil Deveriam ter colocado Um ator pior, gente Porque tem muito ator Nessas novelas Que é o cão Espão no manga Eu não achei aquele homem Tão feio assim Nem tão velho Não parece ser tão velho assim Eu tenho que ter 38, 37 Máximo 40 Estourando Tinha que ter colocado Alguém bem mais velho Sei lá Um velho de 70 Pra ficar nesse desespero todo Ela achou que ela ia cair Porque com aquele cara Ela fica toda Com aquele feioso lá Que é o irmão do outro Foate Beijou o marido da irmã Viu que a irmã Com aquele pai péssimo Que ela tem O que essa moça pensou Que ia acontecer com ela Eu não consigo E a outra culpa Ai desculpa que eu bati aqui Eu culpando O marido O marido beijou errado Beijou Já falei sobre isso Não vou defender o marido Mas quem contou E falou que não ia contar Foi ela Elas sabem Que aquele homem Anda ali Por dentro Ouvindo tudo Ouvindo tudo O que elas falam Então burra São elas Ai gente Eu não consigo Não consigo defender Desculpa Gente Eu não estou acreditando Que esse cara No pior momento Da garota Está escolhendo A virgindade dela Dormir com ela Mandou colocar Uma camisolinha branca Como é que vocês Defendem esse cara ainda Gente Eu não estou entendendo isso Enfim Eu estou até gaga aqui Gente A hora que dá Para falar assim Não ele é bacana Não ele vai se redimir Ele me dá uma dessas Essa coisa de cafajeste De canalha Isso é coisa de cafajeste De canalha Ele nunca mostrou Para essa moça Que ele tinha mudado Que ele queria ela Que estava apaixonado Por ela Ah não gente Ela vai dormir com ele Eu vou parar de ver Essa porcaria